A sala de estar possui diversos elementos na decoração que influenciam em nossas sensações e na maneira como interagimos com os nossos amigos e familiares. Pensando nisso, no vídeo de hoje eu gravei três dicas que irão te ajudar a criar uma sala de estar aconchegante para que você possa ter os melhores momentos com sua família e muito bem-estar. Oi, tudo bem? Eu sou Camila Mendes, neuroarquiteta da NeuroBim e no último vídeo eu falei sobre como otimizar a organização da sua sala de estar. Além disso, eu abordei também sobre a importância desse ambiente que acaba funcionando como um espaço de refúgio para que você possa descansar e também receber seus amigos e familiares. No vídeo de hoje eu irei trazer informações referentes à iluminação e outros elementos de decoração do espaço e como eles acabam influenciando na sua saúde física e emocional com o uso do espaço. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. É de graça e isso ajuda bastante a eu poder visualizar se esse tipo de conteúdo é interessante para que eu possa continuar produzindo conteúdos como esse aqui em nosso canal. Dando início às nossas dicas de hoje, eu gostaria de falar como o sistema de iluminação interfere no funcionamento do nosso ritmo biológico, que é o ritmo justamente do nosso organismo, que é ele que determina quando é o momento de dormir, comer. Os fatores da iluminação como o cor, intensidade e a direção acabam alterando o funcionamento do nosso ritmo biológico, fazendo com que acabe funcionando o nosso organismo totalmente diferente do nosso ritmo natural. E essa interferência pode acarretar problemas na nossa saúde, como problemas de fadiga, insônia, estresse, o nosso humor, compulsão alimentar, como também outros fatores que levam no descontrole do nosso funcionamento natural do organismo. E pensando sobre os efeitos da iluminação em relação ao nosso organismo e com o ambiente que eu estou abordando no dia de hoje, no vida de hoje, a sala de estar é um ambiente que pede que seja pensado, preparado de uma forma que promova uma sensação mais de aconchego, relaxamento, que seja um espaço mais intimista. Por conta disso, a iluminação ideal para esse ambiente é que seja mais indireta. A iluminação indireta permite que você crie um ambiente mais intimista e aconchegante e que ao mesmo tempo promovam uma boa iluminação, mas que não canse visualmente. E para obter esse tipo de iluminação, você pode utilizar fitas LED em sancas, pode utilizar arandelas de parede, que traz uma iluminação mais desfocada, daquele clima mais intimista no ambiente. E os trilhos e spots também são ótimas opções. Priorize uma iluminação de cor amarela ou ambar, que diferente da iluminação branca, a luz em tom amarelado nos lembra ao entardecer. E como dito, a iluminação interfere diretamente no nosso ritmo biológico. Esse tipo de iluminação permite que o seu corpo desacelere, que você possa relaxar para utilizar o espaço. Isso é diferente da iluminação branca, pois ele se assemelha muito à iluminação natural do dia, que nos deixa em alerta. Esse tipo de iluminação é mais indicada para locais em que você trabalha ou estuda, que você necessita desse alerta. Mas também tem que ter o cuidado com o uso para não abusar. Mas em relação à sala de estarem, a intenção é promover calma e tranquilidade. Utilize da iluminação na cor amarelada, justamente para trazer toda essa sensação de calma e relaxamento. Caso você queira inserir um cantinho de leitura na sua sala de estarem, você pode utilizar de uma iluminação direta, justamente para esse tipo de atividade. E para isso, basta utilizar uma luminária de piso ou de mesa. Se você quer saber um pouco mais sobre os efeitos da luz, sobre a saúde humana, eu vou deixar na descrição um link de acesso a um artigo gratuito do professor Rui Soares, que ele é especialista em iluminação e foi meu professor da pós-graduação em Master em Neuroarquitetura, e que fala justamente sobre como o nosso organismo funciona ao estímulo da iluminação. Seja ela na cor branca, na cor amarela, como o nosso ritmo biológico funciona através dessa interferência. O uso de fotografias, obras de artes e objetos que possuem boas histórias estimulam as nossas memórias afetivas, fazendo com que nos sintamos muito mais acolhidos e seguros com o uso do espaço. E isso ocorre porque enxergamos a nossa identidade impressa nos ambientes. Ou seja, o ambiente não é algo totalmente desconhecido. Ele possui uma familiaridade e acaba estimulando as nossas boas sensações. Trazer vida na decoração dos ambientes é algo essencial. E você pode fazer isso através do uso de cores, texturas ou materiais que lembrem ou remetam os elementos da natureza. Inserir esses elementos na decoração de um ambiente melhora o nosso humor, reduz o estresse, reduz também a sensação de fadiga e traz bem-estar. E é super simples inserir elementos que lembram a natureza no ambiente. Além do uso de cores nas paredes, pisos e imobiliários que lembrem tudo o que remete ao natural, você também pode estar utilizando cestarias de palhas ou tapetes ou outros elementos de palha, como também cerâmica através de vasos de plantas ou então esculturas também de obras de artes feitas com a cerâmica. O uso de plantas decorativas, como também as folhagens, as plantas secas também remetem ao natural. O uso de tapeçarias, através das capas das almofadas, mantas, feita em algodão também remetem bastante ao natural, como formas presentes em nichos ou outros elementos decorativos que tenham padrões encontrados na natureza, também é uma maneira, uma estratégia de trazer vida para a decoração do espaço. O uso da fotografia também e pinturas também é uma forma estratégica que você pode estar trazendo esses elementos e agregando a sua decoração. Viu como é fácil organizar sua sala de estar e ao mesmo tempo promover um bem-estar físico e emocional? Perceba que todas essas dicas, elas te dão a autonomia de você organizar sua sala de estar conforme seu gosto, do seu jeitinho, trazendo tudo aquilo que é de afetivo, que é seu para o seu espaço, justamente para ter a sua identidade, porque decoração é algo que varia de gosto para gosto, porque o belo é diferente de pessoa para pessoa. Mas a minha intenção com o vídeo de hoje é poder te trazer conhecimentos que você possa fazer tudo isso, ter essa autonomia de decorar seus espaços, mas ao mesmo tempo ter bons estímulos físicos e emocionais. E com isso você ter um bom resultado e satisfação com a decoração da sua sala de estar. Eu gostaria de agradecer o apoio da loja Dell Home & Life e o apoio do Wesley Flora, que é o responsável da loja, pela parceria e apoio no nosso vídeo de hoje, pois graças a eles conseguimos montar esse lindo painel que compõe o nosso cenário de vida de hoje. Vale a pena super conferir o trabalho da loja, é a primeira loja de life design de Salvador. Eu vou deixar o link do Instagram deles aqui na descrição. É uma loja que valoriza o trabalho do artesão, trabalha com artesanato, tudo é feito por mãos de artesões brasileiros e está sempre tendo novidade lá no Instagram deles e vale super a pena conferir. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão em relação à arrumação da sua sala de estar, registre aqui nos comentários. Não esqueça de ativar o sininho para estar por dentro de todas as novidades que estaremos colocando aqui em nosso canal. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.